Olá pessoal, senhores bem vindos, estou aproveitando aqui, fiz um vídeo ali na capital para fazer as imagens no canal, então quando eu aproveito, quando eu tenho tempo, eu venho e já faço várias tomadas aéreas para colocar no canal durante a semana, porque durante a semana já fica mais difícil para mim, então eu esqueci de colocar, mas a gente se inscreve no canal, a gente está vendo aqui o Banco do Brasil, o Banco do Brasil, pessoal, essa agência do Banco do Brasil é a 23ª do Brasil, se vocês tem ideia, de nossa cidade de Parnaíba, eu tenho um inscrito, o nome dele é Paulo, e ele faz ótimos comentários, dá uma aula de história aí, acredito eu que nesse vídeo ele vai arrebentar aí nos comentários, e agradeço também os outros inscritos que também comentam, tá bom, eu sempre fui do olho, cada comentário de vocês, respondo o comentário de vocês, tento fazer a medida do possível que me impede, tá pessoal, mas agradeço, mas agradeço a cada um de vocês, que são inscritos, que são cativos no meu canal, boa parte são pessoas de fora, então mata a saudade, vem nessa nossa região aí, a Caixa Econômica Federal, ali a Caixa Econômica Federal, ali a Caixa Econômica Federal, ali a Câmara dos nossos vereadores, né, a Catedral, Nossa Senhora da Graça, ali é o Hotel Delta, né, da Márcia Pessoa Dias, e aí, volta um pouco da nossa história, então, na década de 80, esse prédio era um cinema, e hoje, se eu não me engano, ele é parte do teatro, e não é mais cinema, ali no sul do São Paulo, é o Paraíba, e o Pessoal da Graça, ali é um hotel aqui, vou mostrar um pouco mais aqui pra vocês, aqui o hotel, e na época, né, era um cinema, tinha uns trapalhões, né, então, quem não se lembra, que vir pra cá, passaria um filme dos trapalhões aí no cinema, era uma filha enorme, é sobre esse tempo, né, pessoal, eu acredito que um bocado que vai comentar, vai falar sobre isso também, né, vocês estão vendo aí, ó, sacado do hotel, piscina, qualquer dia desse, eu vou ver se tem a possibilidade de ficar em cima, fazer umas imagens de cima, porque aí em cima fica melhor, porque não tem, perder o sinal, entendeu, o sinal fica mais estável, então, dá pra onde ir mais longe, é, tem uma impressão ali, ó, agora eu tô me observando, tem uma impressão ali, não tem a sol, né, ó, mas eu vou sair um pouquinho, né, porque eu tô invadindo a privacidade, tá mostrando só mais aqui a questão do hotel aqui, tá bom, pessoal, então, vocês estão vendo aqui algumas, casas antigas, né, que tem essa região aqui, mas aí, nesses, essas filmagens que eu fiz, eu não sábado, tá, pessoal, e aí o comércio é desse jeito, final de semana, a única coisa que eu tô vendo é Americanas aberta, mas o restante ainda é fechado, uma outra igreja também, um dos incêndios antigos da nossa cidade, eu vou deixar que vocês comentem aí, tá bom, é, o vídeo, tá, e compartilha, deixa o seu comentário, se inscreva, tá bom, pessoal, se inscreva no canal, ajuda bastante, e compartilhar nas suas redes sociais, tá bom, se cada um de vocês compartilhar no seu WhatsApp, na sua rede social, esse vídeo fica mais, o alcance fica melhor, o YouTube entende que esse vídeo tá sendo bem visto, e aí a gente vai fazendo mais vídeo, pra mostrar a nossa cidade, né, esse vídeo do lado, e é isso aí, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, forte abraço, adeus, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho